Olá vamos iniciar aqui nosso curso de recepcionista de hotel. Vamos aí começar, como eu gosto de falar pelo começo, falando um pouco sobre a história da hotelaria para que você entenda fundamentos básicos de onde veio, para que você entenda realmente o seu cargo e a importância do recepcionista nesta prática. Quando a gente fala de viagem, a gente quase que instantaneamente a gente associa a ideia de hospedagem e turismo, só que para alguns historiadores, local com o objetivo de abrigar pessoas surgiu lá em 1776 a.C., em Olímpia, na forma de hospedaria para aqueles que iam até a Grécia para participar dos Jogos Olímpicos, seja para participar ou seja para assistir. Então, não era uma viagem de turismo, mas era uma viagem para poder participar dos Jogos Olímpicos. Então, naturalmente, esses visitantes necessitavam de hospedagem, alimentação e outros serviços que envolviam. Então, em Olímpia, na época, teriam sido edificados balneários e uma enorme estalagem com mais de 10 mil metros quadrados de área. Com o tempo, também foram sendo criadas estruturas próprias para atender aquelas demandas que os visitantes participantes. O mesmo ocorreu séculos depois, já lá no Império Romano, onde os estabelecimentos construídos à beira das estradas, com essa finalidade, eles ofereciam um local descanso para os viajantes que precisavam descansar durante a jornada, porque a gente tinha que pensar que o Império Romano era muito grande. Então, esses locais eram a medida ali, era construído para que eles pudessem descansar durante a viagem, que é o contrário da gente hoje, que de carro a gente faz muito rápido, de ônibus, avião, etc. A gente consegue fazer muito rápido. Naquela época, demorava muito. Então, era necessário vários dias de viagem. Então, foram criados esses locais. Com a expansão do Império Romano, foram criados vias de interligação entre os locais conquistados. Ou seja, Roma conquistou local X e A. Então, entre eles tinham vias de interligação, que permitia, na época, o transporte e o comércio entre eles. Toda essa movimentação causava necessidade da construção de estruturas que desse apoio para esses viajantes, marcadores, militares, seja pessoas que estavam realmente só visitando em outros lugares. Então, como existia essas vias e existia essa necessidade, foi aí começando a surgir, vamos dizer assim, entre aspas, os primeiros hotéis, se a gente pode falar assim. E com a propagação do cristianismo, houve um aumento das peregrinações, muitas em direção à igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que foi erguida em 326 d.C. pelo imperador Constantino. O termo romero nasce justamente no século VI, com os peregrinos que passaram a se dirigir a Roma. Então, romeiros. As ordens religiosas mantinham abrigos para viajantes, pobres e doentes, os chamados hospitais, muito deles junto aos mosteiros. Então, as viagens mais frequentes das cidades e que ficavam em locais que tornavam insuficientes para atender todos os necessitados, e eles terminavam por se dividirem entre abrigos para os enfermos, esses hospitais que a gente citou anteriormente, e abrigos para os demais, que são os albergues. A hospedagem, que era gratuita ou por caridade, graças ao cristianismo, graças à igreja, começou a ser cobrada por uma necessidade, para que fosse possível manter os custos das instalações. Porque ou mantinha-se gratuita e falia, vamos dizer, se tinha que parar, mas então começou a ser cobrado para que fosse possível oferecer abrigo, comida e tudo para esses viajantes. Aqui está o Hospital Del Rey, fundado lá em 1195, é um modelo dos hospitais que a gente acabou de citar. Era um hospital criado pela igreja para poder dar auxílio aos viajantes. E também ocorreu aí a criação das caravansaras. São outro exemplo que, apesar de não ser na região da Itália, pode auxiliar na percepção de formas de abrigar viajantes e suas mercadorias. Esses eram abrigos que acolhiam caravanas, por isso o nome, gratuitamente no orimente médio. Então tinha esses muros que você está vendo aí do lado, e dentro deles as pessoas se reuniam para poder abrigar as pessoas que estavam em caravanas, certo? E aí, com o desenvolvimento das ferrovias na Europa, no início do século XVIII, XIX, e o surgimento das embarcações movidas a vapor na segunda metade do mesmo século, fizeram com que a estrutura de hospedagem, boa parte concentrada ali à beira das estradas, também se instalassem no entorno das estações dos portos. Nessa mesma época, uma nova hotelaria, deixando de ser privilégio dos nobres, dos aristocratas, pois passou a atender agora todos aqueles que podiam pagar. Antigamente era só a nobreza, só os aristocratas. Aí não, começou agora, se você pode pagar, você pode se hospedar. Esse novo formato de hospedagem, como um local de conforto acessível a todos que têm dinheiro, foi bem representado pelo hotel Tremont House. É a foto que a gente vai mostrar aqui na próxima página, que ele foi inaugurado em 1929. A gente parece que tem pouco tempo, né? A gente consegue ver aí, a gente estava falando agora há pouco das lá, dos hospitais, dos hotéis lá, antes de Cristo, como que fundou. E só em 1829 foram surgir os primeiros hotéis, não tem tanto tempo assim, na cidade estadunidense de Boston. Além de oferecer quartos privados para solteiros e casais, que até então eram quartos coletivos, foi o primeiro hotel a fornecer sabonetos como cortesia aos seus hóspedes. Aqui está uma foto. Essa foto aqui, logicamente, são em tempos mais atuais. Mas aqui dá para ver também já uma arquitetura mais antiga, né? Mas a imponência, imagina isso aí, esse hotel em 1829. Então, é absurdamente você pensar quão monumental era essa construção naquela época, né? E as mudanças da hotelaria, elas não se restringiam a alterações físicas em hotéis. Elas primaram por um novo diferencial, novos padrões de atendimento, com dignidade, respeito e privacidade. Porque antigamente os quartos eram coletivos, e aí passaram a ser quartos privados, com trancas, etc. A abertura de mais entradas para automóveis deu espaço também ao surgimento de vários hotéis e das viagens que ficaram mais conhecidas como Stop-Go-Stop, que significa ao pé da letra, pare, vá e pare. Basicamente, o que significava? As pessoas iam, paravam num local, depois seguiam e assim sucessivamente até chegar no seu destino. Mas dentre todas as mudanças, foi na década de 1950 que o desenvolvimento hoteleiro atingiu o ápice, vamos dizer assim, com o estabelecimento de grandes redes de hotéis em todo o planeta. Por quê? Porque aí a gente já está em novas épocas, já não era de carruagem, digamos assim. Então, trens, barcos, carros, tudo isso possibilitou o avanço de viagens por turismo mesmo. Então, o movimento da hotelaria, os hotéis, acabaram criando redes de hotéis, o capitalismo, ganhando forma, atingindo o desenvolvimento, ele acabou aí chegando e transformando redes de hotéis que se espalharam por todo o planeta. Mas, e no Brasil? Como que foi essa história dentro do Brasil? E é justamente isso que a gente vai tratar no próximo modo. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Faça você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer a avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço.